Galera, o FIFA Mania tá fazendo a pré-venda do FIFA 15 pra todas as plataformas. Vai na descrição, clique no link da loja deles e garante já o seu. Lembrando, a partir de R$69,90. Fala galera, aqui é o Luiz. E hoje você é bem-vindo ao nosso penúltimo episódio aqui na nossa série do Top 50. Onde eu faço uma análise, um review das cartinhas que vão ter no nosso FIFA Ultimate Team do FIFA 15. Acho que eu falei certo, foi duas palavras na mesma frase, mas desculpe. Então vamos começar pelo Hazard, tá? Ele teve uma temporada muito boa, começou o FIFA 14 com o overall 85, né? E no meio da temporada teve um upgrade bem grande pra 88. Ele joga muito, beleza? Ele realmente joga muito. Continuou com o overall 88. Ele ficou basicamente com os mesmos status, tá? Aumentou um, diminuiu o outro. O físico dele tá bom pra ele, ele é bem fraquinho até. E cara, o Hazard é um dos melhores meias-esquerdas do jogo, se não o melhor, cara. Tem ali o Cristiano Ronaldo, que é meia-esquerda, o Reus. Mas ele com certeza tá no Top 3, beleza? Tem uma boa temporada, foi totes. Tem tudo pra, nos próximos anos, concorrer a um TOT, beleza? Então, gostei muito dessa cartinha aí do Hazard. O senhor Ribe aí, que foi aí um dos três pra concorrer a melhor do mundo, teve seu overall abaixado, beleza? Ele não jogou muito nessa temporada passada, por causa de contusões, né? E, cara, ele nos status, ele não baixou muito. No passe ele aumentou, no pace ele diminuiu. Mas a cartinha dele continua uma das melhores. Cinco de skill moves. Então, como eu falei, ele junto com o Cristiano Ronaldo, com o Hazard, são um dos melhores meias-esquerdas. E com certeza, bastante gente vai querer usá-lo, ele ainda na Bundesliga ou no time francês. Que é muito bom e tem tudo pra continuar com esse overall, ainda no FIFA 16, porque ele tem muito pra jogar. Schoensteiger, que também se aposentou da seleção alemã, teve seu overall estagnado no mesmo, estagnar é uma palavra bonita, né? Estagnado no mesmo, mas seus status baixaram em quase todos, tá? Não todos, mas sim em quase todos. Por que? Eu não sei, beleza? Mas mesmo assim, ele continua um meio campo na Bundesliga muito bom. Ele tem um bom chute, um bom passe, uma boa defesca. O... defesca? Ó. O físico dele é muito bom também. Então, com certeza, quem tem o time da Bundesliga, pode colocar ele de volante, de meia-atacante, que ele vai ficar muito bom na posição. Ele não é muito rápido, mas os outros status dele compensam. Ele jogou uma Copa do Mundo muito boa. Ele foi um dos principais aí pra Alemanha ser campeã. E ele tem muita bola ainda pra jogar como o Ribéry. Ele tá ficando velho, mas com certeza tem muito pra mostrar. Ex-Liverpool e agora no Barcelona. O Suárez começou a temporada com uma cartinha de overall 86, se não tô enganado. Ele subiu pra 88, e a cartinha dele ficou bem bacana até no meio da temporada. Agora ele foi pro Barcelona e aumentou mais um de overall, beleza? E os status todos aumentaram. É chute, é passe, é pace. O drible diminuiu, né? Mas, cara, a cartinha do Suárez pra esse FIFA tá muito boa. Sempre faltava aí um atacante que não era tão caro quanto o Neymar, ou o Messi, né? Pra ficar do lado do Benzema. E agora vai ter vários, como o Suárez, que vai ser mais de 200k com certeza. Vai ser mais de 500k, eu acho. Vai ter o Ushi, que vai ser bem baratinho. Mas a cartinha dele tá boa, tá? O pace não é muito alto, mas ele deve ter um chute muito bom. E ele tem um passe, né? Que passe pra atacante ajuda muito. Então, ele tem tudo pra fazer uma boa temporada e ser Tots na BBVA também. E pra terminar aqui o episódio de hoje, vou analisar o Iniesta, tá? Que junto com o Xavi, pra mim, ele teve... Quer dizer, ele tinha, né? Que ter seu overall abaixado. Pelo menos um ou dois, cara. Porque a temporada dele não foi boa. O Xavi diminuiu três. Eu achei que o Diminui e o Iniesta também não o fizeram, beleza? A única coisa que botaram nele de certo foi quatro estrelas de drible. Que o cara driblava, né? Muito pra ter essas quatro estrelas. E ele tinha apenas três. Agora tem quatro. Fico feliz por ele. Mas eu realmente, eu acho que o overall dele tinha que ter abaixado. A cartinha dele vai ser bem... Vai ser muito usada nesse FIFA 15. Ainda por causa que ele tem um bom chute, um bom pace, um bom passe. 91 de drible também não é pra qualquer um. Então, o Iniesta, com certeza, vai ser bem usado. Quem comprá-lo, né? Na BBVA. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like. Dá um favorito. Não tá inscrito, se inscreve. Aqui no canal é bem fácil. Certo? Tenta se inscrever no vídeo. Meu Twitter, Facebook, a page, o grupo do canal, o perfil. Então, me atingirem lá. É bem de boa. Certo? Entra lá no grupo. Parceria do canal. TisaZoeira e FIFA Mania. Curte a página lá dos caras. E é isso. Leve o favorito. Se inscreve. Grande abraço do Luiz. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.